Outra coisa bem legal, bem bacana que terá hoje, né, em nossa cidade, é a inauguração, minha gente, do espaço da Feira Central. E olha, tem uma programação especialíssima. Quem tá direto lá da Feira Central, onde já é, já podemos chamar da Feira Central, é a nossa querida Tai Oliveira, que tá lá dentro, né? Dai, como que tá tudo por aí, os preparativos e quais as atrações pra essa grande inauguração? Oi, Rúdia, olha só, tá ficando muito bonito, viu? Estou aqui, ó, na área dos boxes, a gente vê que alguns feirantes já migraram, né, pra cá, começam essa transferência, trazer, fazer, enfeitar os seus barracões, né? Estruturar como que vai ser cada box aqui, de cada um, tá ficando muito bacana. Eu vou passear um pouquinho agora ali pela Praça de Alimentação, lembrando a toda a população que hoje, a partir das 18 horas, é a inauguração deste novo espaço da Feira. Isso tem sido esperado aí por mais de 70 anos, olha só. Aqui é o espaço da Praça de Alimentação, ó. A gente já vê que já está bem adiantado, né, todo mundo já se preparando, já colocaram fachada. Aqui, ó, nenhum espaço, na verdade, está sem a fachada. Diversas atrações, viu, Rúdia, estão sendo preparadas aqui hoje pra população. Tem até show de moto, tá? Aqueles eventos lá que a gente vê, várias acrobacias feitas com as motos. E não é só a feira, viu, Rúdia, tem muita obra vindo pra Três Lagoas, Porque o governador estará na cidade, chega hoje por volta das duas e meia. Então, ele vai fazer também a inauguração da pavimentação asfáltica ali, próximo ao hospital universitário. Na verdade, que dá acesso ao hospital universitário. E também vai autorizar uma obra de licitação para a nova estação de tratamento, para melhorar o abastecimento de água aqui da cidade. E olha só, onde eu estou aqui na feira, ó, o palco já está sendo bem estruturado, porque tem show pra população poder acompanhar. Olha lá, ó, tudo já sendo preparado, estruturado pra população. Então, vai estar muito bacana. A parte de estacionamento aqui, ó, eles já colocaram até mesmo alguns cascalhos, né, pra melhorar, pra ficar mais à vontade. Estão preparando também a parte de estacionamento. Então, lembrando a todos, a partir das 18 horas, todos podem comparecer aqui. E a rua que dá acesso à feira ali, que é a Custódio Andrias, a rua na parte de trás também vai ser pavimentada, tá? E isso vai ser assinado hoje, durante a inauguração do novo espaço da Feira Central, aqui de Três Lagoas. Rúdio, eu volto com você aí no estúdio.